Ó, tem mil visualização, cinco likes. Pô, deixa o like aí, né, rapaziada? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. GranaVip, site que te paga por cada download em seus conteúdos com CPM entre 50 e 100 reais. O GranaVip é uma network para websites e pagamentos em até 24 horas. Acesse GranaVip.top e saiba mais. Daz, let's get it. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.